Então, eu vejo que o que leva a gente para os relacionamentos é a insuficiência. Nós somos incompletos, não tem plenitude, não tem amor, nada. Então, o tédio, o vazio, a insatisfação, você acha que o outro vai te dar felicidade, que ele vai te dar alegria, a razão de viver, e aí a gente vai se envolvendo, vai aí nos relacionamentos e vai dando nisso. Esse filme aí, ele mostra perfeitamente o Neil Ness, que você vê a menina, ela está lá insatisfeita, cada hora saindo com o cara ali, cada hora no aplicativo, saindo e tal, pá, 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 encontra um carinha e tal, sei lá quantas vezes ele saiu e já foram morar juntos, né? Já começa a perceber que a coisa já começa toda dentro de uma ansiedade querendo um resultado, o medo da solidão, né? E já quer se organizar, aí vai se organizar, vai lá, tal. Passado uns dias, já viram que não era aquilo, aí resolveram a relação aberta, flerte, sedução, começaram todos aqueles jogos que ele não queria no início. O cara parece que era mais maduro, tal, né? E ela que tal, tal, e aí vamos, vamos que vamos. Só que chegou uma hora que eles não bancaram, aí começou, mesmo dentro daquela verdade que eles tinham se proposto, né, para eles mesmos, eles não conseguem, aí começam a omitir coisas, até que eles descobrem e dá toda aquela confusão. Você vê, mal ela saiu do carinha, ela já foi para o velho, que já estava saindo com ele, né? Já foi para o velhão lá, ficou com ele, só que o cara tinha uma maturidade, já colocou ela no lugar dela. Você viu que ali ele deixa do que são as relações, é tudo cálculo, posse, dependência, apego. Ele falou, eu te dou isso, você me dá aquilo. É um jogo, é um jogo de interesses mesmo, é um cálculo. Então, porque não tem amor, né? As pessoas sujaram a palavra amor, falam que é amor, mas não tem amor. Se fosse amor, não se relacionava dessa forma. Porque, para mim, eu vejo só insanidade nesse tipo de relação. É só o pensamento ali no leme, né, levando tudo, conduzindo tudo, fazendo tudo da forma dele. Egocentricamente, porque a menina tinha um egocentrismo fora de série, né? Ela pensava nela o tempo todo, mimada. Então, quando você percebe todo o egocentrismo, toda essa forma mecânica de funcionamento da mente, aí a coisa já vai mudando. Tanto que, depois, no final, ela vai percebendo, ela sai fora do cara, porque ela percebe que o cara realmente não tinha, ele só tinha interesse ali nela. Todo mundo tem só interesse, mas ele tinha um interesse além, porque ele não tinha afeto nenhum por ela, era puro interesse mesmo. E lá no outro, ela viu que podia ser alguma coisa, mas também era um jogo e era interesse também. Porém, eles tinham afinidades que pode ser que ia dar em alguma coisa. Então, eles voltam, só que ele fala, só que eu não quero daquele jeito, daquele jeito eu não quero mais. Então, ele já se posiciona, então, subentende-se que eles vão tentar de uma forma diferente. Mas, assim, sabe, o que eu vejo em tudo isso, resumindo, e ali foi uma coisa muito superficial, porque ficou só no relacionamento. A gente, quando vê filme, não vê pelo mito romântico ou sexual, olha aquela coisa, vê pelos olhos do paradigma, né? Então, a gente vê de uma forma diferente, sem mito romântico, porque o mito romântico, ele ferra tudo. Ele é que dá toda essa ideia de que tem um príncipe encantado e que a gente não pode, e que a princesa precisa do príncipe, e aí vem todos aqueles condicionamentos juntos, todo aquele pacote que a sociedade faz questão de divulgar. A todo momento, você liga a TV aí, a todo momento, as propagandas de que você precisa, tudo que você precisa adquirir é para você manter um relacionamento com alguém, com um homem ali que seja seu padrão, a mulher que seja padrão do homem, porque no Daza fala muito dessa questão de padrão, né? E fala muito também da questão da conspiração. Por isso que eu te falei que você precisa ler urgente o livro do Daza para pegar alguns lances aí. A conspiração, ela vem de uma forma que ela vai te boicotando, foi boicotando, boicotando, e você não percebe. E ela vem de várias formas e que precisa ser observada, senão você cai assim. Às vezes, você mal saiu de um relacionamento, você já está de olho em outra pessoa para se garantir que você não vai ficar sozinho, para a possibilidade de ter um relacionamento. Por exemplo, a pessoa está mal, ela brigou com o marido, com o namorado, ela vai e procura um homem, de preferência que seja um padrão dela, para se consolar, para ter colinho, para ter aconchego, entendeu? E aí a pessoa vai falar das coisas pessoais e sexuais dela com outro homem, que é padrão. Então, isso daí é uma conspiração ferrada dentro do Daza, que a gente fala. E que tem que estar de olho, porque isso daí geralmente leva a alguma coisa. Só se uma das pessoas não estiver muito atenta e não estiver aberta para isso. Mas, normalmente, é o que ocorre. E, inclusive, é sugerido que, quando você tem esse tipo de questão, falar com uma mulher. Não ficar falando dessas questões afetivas, sexuais, pessoais, com o sexo oposto. Porque, geralmente, a gente acaba indo já... A mente é astuta, ela é ardilosa, ela é manipuladora, controladora. Ela vai querer conversar com alguém, falar sobre aquilo, falar com alguém que seja mesmo padrão. O padrão, o padrão, o que é? É um cara que tem a ver ali, que eu tenho atração, que é bonito. Ou é o padrão de homem que me interessa. Então, aí eu vou ali... E o homem é a mesma coisa. Ele vai para uma mulher... Por exemplo, eu e o Alt, a gente vive falando, nós não estamos prontos. Nós não estamos prontos. Ainda estamos vivendo na esfera do ego. Porém, aqui tem uma observação, hoje, uma compreensão das coisas como nossa. Então, assim, muita coisa... A gente já não... Muita coisa a gente já não... Não está causando mais dano para ninguém. Já não está lesando. Não está tocando o outro da forma que tocava antes. Então, e não é porque, por exemplo, a gente posta essas coisas aí, que a gente é isso aí, 100%. A gente está tendo uma compreensão. Mas não é isso ainda, entendeu? Senão a gente estava em outro nível. Não estava aqui. Sei lá, também é conjectura, né? Mas, assim, enfim. A gente ainda está num processo, né? A gente não teve a percepção na totalidade. Ainda havia fragmentado. Então, não iluminou, entre aspas. É só para comunicar. O problema é que a gente deposita. Você deposita expectativa, ansiedade. Você quer que o outro resolva a sua vida. A gente, por ser incompleto, por ser insuficiente, acaba achando que o outro pode resolver. E, de preferência, começando por essa parte sexual afetiva. Tudo começa por aí, né? Até você perceber ou não que o buraco é muito mais embaixo, né? Então, o paradigma... Geralmente, quem chega no paradigma é por um processo localizado. E, normalmente, é por relacionamento. Por algum problema que está tendo no relacionamento. Então, a pessoa está muito focada ainda naquilo, achando que aquilo ainda é a razão dela viver. Aquilo ainda motiva ela e tal. Enquanto não tiver a percepção real ali, visceral, de que isso não move a vida de ninguém, vai ficar sofrendo, né? Por isso que a gente tem que arregaçar as mangas e ir atrás das coisas que podem tirar a gente desse círculo vicioso. E esse aí é o pior que tem, é o calcanhar de Aquiles do homem, né? Do ser humano. É esse relacionamento aí sexual afetivo. Então, é assim. E a questão também, né? Que você estava falando da relação aberta, que dentro desse nível de mente é impossível. Também não dá para conjecturar se a hora que esse... Se uma hora a gente estiver fora da mente, tiver alcançado aí o nirvana, entre aspas, né? A iluminação, a verdade, a liberdade, também a gente não sabe como vai ser. Eu acredito, de acordo com o que eu vejo aí, que a maioria desses grandes homens e mulheres, eles não tinham essa... Eles eram sozinhos, né? A maioria, pelo menos, é o que aparenta. Pode ser que tinha lá uma vida que não era falada, né? Então, qualquer coisa que a gente fala é conjecturar, né? E, assim, dentro disso aí também não tem espaço para a gente ficar conjecturando. Porque é só perda de energia, é energia jogada fora, né? Então, é saber aqui e agora. Isso aqui tem me causado conflito? Se me causou conflito, confusão, dor, sofrimento, é a mente que está ali. É a mente que está atuando, né? Porque eu não acredito que um outro Estado possa te causar isso. Quando a gente está teimando, insistindo numa coisa que sabe qual vai ser o resultado, é insistir nas mesmas coisas, esperando o resultado diferente, fazer as mesmas coisas. É a mesma coisa, é matemático, né? Não tem como dar diferente, vai dar igual, né? Porque está fazendo, está usando o mesmo cálculo. O cálculo mental é o mesmo, então não... E é dentro da esfera da mente, não tem como sair fora disso. Ele é limitadíssimo. Ele vai usar só o passado. Então, no primeiro momento, quando você se envolve lá no filme, no filme fala bem. No primeiro momento, ah, que legal, é diferente, é bonitinho, diferente. Carne nova, carne velha, enfim. Enfim, só que a hora que você percebe que aquilo não está... Só que assim, eu vejo assim, que as pessoas, por não perceberem esse movimento, continuam insistindo. Cada hora está num relacionamento, cada hora está, né? E aí, vem aquela velha pergunta. O que estamos buscando? É possível eu ser feliz através disso? Agindo dessa forma, né? Sempre usando todo o que ver de memória da mente. Porque tudo que a gente faz é baseado no passado, né? É alguma experiência projetando lá na frente, no futuro. Nós somos energia. Nós somos... Todos nós. Nós somos energia. O corpo é energia. Aqui é um santuário. É um templo sagrado. Não pode entrar qualquer energia aqui. Eu não posso me consumir, me conectar com qualquer energia. Não querendo ser melhor que ninguém, mas é fato. Nós também não estamos aqui para ficar naquela... Ah, eu sou só o amor. Não. Nós ainda atuamos dentro da esfera da mente, né? Então, eu não posso deixar qualquer... É perceber tudo isso, né? Eu não posso sujar esse santuário. Eu tenho que cuidar muito bem desse santuário. E não é só eu ter um corpinho bonitinho, esteticamente, para conquistas, para flertes e sedução, sabe? Porque eu vejo que a maioria da sociedade, o pessoal, está nessa vibe. Eles querem ficar bonito, eles falam que é saúde. Mas a gente vê o espírito que move aqui, eu vejo bem aí. O espírito que está movendo o outro, o outro, ele está afim de sedução, de flerte. De se garantir que se não der certo aqui, ele está bem para conseguir outro rapidinho. Então, a mente, ela é isso aí, ela é cálculo. Ela é manipuladora, controladora. Ela tem tudo ali calculadinho. Ela não faz nada. Ela não tem um pingo sem nó. Tudo que ela faz é calculado, né? Então, é perceber tudo isso. É perceber todo o movimento dela. Onde aquilo vai me levar, né? O que aquilo está me trazendo, né? O que estamos buscando? Essa pergunta, para mim, é primordial. O que estamos buscando? Estou buscando relacionamento ou estou buscando a verdade? A verdade é relacionamento? Não sei. Ainda não me provou que é. Tem relacionamentos que dá para ser visto e trabalhar a coisa ali, olhar, se você estiver vendo toda a estrutura. Que dá para, que não é para jogar fora. Agora, tem uns que não vai dar mesmo. Tem uns que não dá. Que é a insistência, é a teimosia, é o medo da solidão, é aquela coisa, né? Então, é perceber. Se a gente estiver atento, estiver numa observação passiva, atenta, a gente vai ver. Vai vendo, vai vendo, o falso vai caindo, vai caindo, vai caindo, até que vai chegar uma hora que, quem sabe, a gente possa saber o que é a verdadeira liberdade do espírito humano. Independente se eu tenho uma cama dupla ou não. Enfim. E é isso, para mim, é o que importa. Para mim, essa pergunta eu me faço todos os dias e ali, na hora, já vem a questão de... Mas responder com muita sinceridade, com muita honestidade, com muita profundidade, né? Porque aquilo, o paradigma, ele não dá nada. Ele tira tudo. Tudo que é falso, ele tira. Vai indo embora, vai indo embora. Quando você vê, você está sem chão. Então, você falou que hoje você acordou assim? Se prepara, porque a naba voadora não é brincadeira. É uma naba voadora. Então, assim, por isso que a gente brinca e fala que é para homem e mulher de saco roxo. E a gente não está mentindo para você. É para quem está mesmo disposto a se rasgar e se lançar para o desconhecido. Porque tudo que a gente fez até hoje é dentro do conhecido, é dentro do pacote de memória da mente, né? É todo esse background nosso. Então, se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, vai continuar no conhecido. Se você não perceber como a mente funciona, vai continuar fazendo as mesmas coisas. Esperando sempre que, ah, não, mas dessa vez vai ser diferente. Porque a mente, ela quer toda hora um como e um resultado, né? Ela quer saber o que vai acontecer, mas ela quer que tenha um desfecho no final feliz dela dentro do que ela espera, dentro do conhecido dela. E dentro do conhecido até agora não foi funcional. A gente viu que o conhecido não traz a verdadeira liberdade, felicidade, alegria. O que a gente sente é a euforia. Quando você pode ver, quando você começa a se relacionar com alguém, vem aquela euforia, mas é uma coisa que vem de fora, porque está relacionada àquela pessoa ou a um carro que eu comprei, uma casa, uma viagem, um passeio, uma bebida, uma droga, uma droga mesmo ali receitada ou não, ou as drogas que a gente usa e normalmente não percebe, que compra relacionamento, tanto até relacionamento com amigos, com família, o fato de você não estar sozinho e de estar com outras pessoas, tudo isso vai te dando, vai te dar uma adrenalina que produz uma euforia, mas que não é alegria, que não é felicidade, que não é amor. E a gente precisa saber, porque se a gente não souber, vai ficar funcionando da mesma forma. Muda uma coisinha lá, mas só muda de lugar. Migra de uma coisa, agora esse relacionamento está me fazendo infeliz, vou arrumar outro, né? Vou migrar, dali uns dias eu já vou ver que não é aquilo. Ah, esse amigo meu já não está legal. Ah, vou me afastar da minha... É tudo, sabe, são mudanças que a própria mente faz, mas que não altera a consciência, não altera esse nível de consciência humana que a gente está. Vai ficando sempre na mesma coisa e a importância de perceber tudo isso. Então, por isso que até quando você está disposta a ser radical? Claro! Tchau.